Agora tem flagrante de roubo em uma farmácia. Dois assaltantes levaram aparelhos celulares do estabelecimento comercial localizado na avenida Senador Milton Campos, no bairro Quitandinha, em Timóteo. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança. A dupla chegou de moto e o garupa desceu rapidamente, rendeu a vítima. O proprietário contou aos policiais que, enquanto realizava o atendimento a um cliente, percebeu a chegada da motocicleta com dois ocupantes, mas não reconheceu por causa dos capacetes. Um deles armado com uma pistola anunciou o assalto e roubou nove telefones celulares que estavam na vitrine. Os criminosos fugiram na motocicleta sem placa. Isso para despistar qualquer tipo de informação. Os assaltantes não foram encontrados e as buscas continuam. A polícia pede encarecidamente, quem tiver qualquer tipo de informação, ligar para o Disque Denúncia 181. Sua identidade não precisa ser identificada, não precisa ser revelada.